Conforme uma nova lei publicada, passa a ser obrigatória a realização do teste do olhinho em recém-nascidos em maternidades e serviços hospitalares de Rondônia. O teste é feito logo após o nascimento do bebê para verificar se há alguma alteração na estrutura ocular e pode detectar precocemente doenças oculares. A obrigatoriedade do exame foi sancionada na lei nº 5.276, publicada em diário oficial na última quarta-feira, dia 12, e já está em vigor. O procedimento faz parte da triagem neonatal e sua realização é orientada pelo Ministério da Saúde através de diretrizes de atenção à saúde ocular na infância. Conforme a Organização Mundial da Saúde, cerca de 80% das causas de cegueira infantil são preveníveis ou tratáveis. Por isso, é necessário todos os esforços para garantir que o diagnóstico aconteça o quanto antes. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen, para o jornalismo da SIC TV.